Confira e baixe o meu álbum solo, Memórias, link na descrição. Fala galera, você está no Slim Chess TV e esse é o Top Chess das maiores bandas de new metal americanas aqui do YouTube. Já vou deixando bem claro pra vocês que essa lista não foi feita no meu gosto pessoal, ok? E sim, a lista foi feita em base dos números de inscritos que cada banda tem em seus canais oficiais. E as bandas foram classificadas de acordo com a quantidade de inscritos que cada uma possui. A lista foi criada por mim no dia 2 de janeiro de 2017 e foi atualizada no dia 11 de março de 2017. Portanto, se você for nos canais oficiais dessas bandas agora, pode notar que o número de inscritos está diferente, ou maior ou menor. Isso porque elas crescem, ganham ou perdem fãs a cada dia. Lembrando a vocês também que muitas destas bandas hoje em dia mudou de estilo musical com o passar dos anos. Ficando atualmente com a sonoridade mais leve ou mais pesada. E são poucas que ainda se mantém como new metal. Mas todas aqui já foram consideradas como new metal lá pelos anos 90 e 2000. Caso sua banda favorita de new metal não esteja nesta lista, é porque talvez ela não tenha canal oficial dela mesma. E pode ser que ela seja divulgada apenas por canais oficiais das gravadoras. Sem mais delongas, agora que todos os avisos estão dados, vamos ao Top Chess. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas de new metal americanas do YouTube. As maiores bandas do YouTube. As maiores bandas do YouTube. As maiores bandas do YouTube. O que é isso? O que é isso? Prepare-se para as top 10 do Tom Chats. Em décimo lugar, Corna. Em nono lugar, Paparote. Em oitavo lugar, novamente, Corna. Em sétimo lugar, Paparote. Em sexto lugar, Hollywood Undead. Em quinto lugar, Disturbed. Em quarto lugar, Sister Fagal. Em terceiro lugar, Evernaissance. Em segundo lugar, Slipknot. I can't stand and see you're the little mind of our face. I don't even try it. Please tell me I won't shine. Baby, I should let her go. Em primeiro lugar, Link Party. Em primeiro lugar, Link Party. Or the anything else. Pois bem, galera. Como vocês perceberam, o Corne foi a única banda que teve duas posições aqui na lista. Isso devido ao Corne ter dois canais oficiais aqui no YouTube. E pensando nisso, bora fazer uma continha? A banda Corne no seu canal antigo de 2016, Corne Channel, tem aproximadamente 325.579 inscritos. Enquanto o seu segundo canal criado em 2009, Corne Vivo, tem aproximadamente 586.184 inscritos. Sendo assim, 325.579 mais 586.184 é igual a 911.763. O que se fosse somado tudo junto nessa lista, daria ao Corne o direito de assumir o sexto lugar. Como uma das maiores bandas de New Metal do YouTube. Enfim galera, Corne é foda. Não é a toa que o Slipknot se inspirou um pouco nesses caras. Enfim galera, o vídeo vai chegando ao fim. E se você quer conhecer melhor ou ouvir as músicas das bandas aqui da lista, recomendo a você que entre no meu canal lá no Dailymotion. Lá vai ter esse mesmo vídeo em uma versão estendida. Já que aqui no YouTube eu não posso postar porque senão os direitos autorais tiram o vídeo do ar. É foda né? Recomendo de com força que você dê uma conferida lá no Dailymotion na versão estendida desse Top Chess. Tem muita banda foda aqui na lista cara, você precisa conhecer. Enfim galera, se você gostou do vídeo, deixe o seu like. E se inscreva aqui no canal pois vai ajudar brutalmente. Lembrando a vocês que eu não ganho a licença com esse tipo de vídeo. Ou talvez eu ganhe. Vamos ver né? Se tiver propaganda aí eu to ganhando, se não tiver não to ganhando. Bom galera, agora eu vou finalizar o vídeo deixando aquele Stay Sick pra vocês. Muito obrigado a você que viu o vídeo até o final. Então a gente se vê na próxima. Stay Sick. Valeu. Valeu. Tchau.